Olá pessoal, vocês tem um motor que está se desprogramando do tempo de percurso? Se o portão está batendo no final ou não está mais fechando completamente? Então nesse vídeo de hoje vamos falar sobre um problema que tem trazido muitos transtornos para os instaladores e a perda de memória de percurso dos motores para o portão. Então fica ligados aí! Olá pessoal, esse vídeo de hoje irá ajudar a muitos instaladores e usuários que relatam que seu portão de uma hora para outra começou a bater no final ou não fecha mais todo o percurso. Então vamos resolver esse problema que tem afligido a todos. Portanto assistam esse vídeo até o final e vou pedir já para que dê um like agora aqui embaixo para ajudar esse canal a crescer ainda mais e podermos trazer essas informações para vocês. E quem ainda não se inscreveu no canal, já se inscrevam para não perder nenhuma atualização. Bom, então vamos lá! Vou mostrar antes um vídeo desse problema para podermos entender melhor. Percebam que o portão irá bater no final da abertura do percurso e agora no fechamento ele não completa seu percurso ficando aberto o portão. Bom, então primeiro precisamos entender como é feita a leitura do percurso do portão. Existe um encoder como esse aqui que fica dentro do motor próximo à engrenagem interna fazendo a leitura do deslocamento do portão. E essa programação a gente faz toda vez que finaliza a instalação do motor realizando um ciclo de abertura e fechamento completo do portão onde nesse primeiro ciclo será gravado o percurso do portão. Bom, então na verdade não é que essa memória de programação é perdida. O que acontece é a perda de sincronia de percurso com o ponto exato onde o portão deveria estar. Vamos deixar isso mais claro. Aqui é o ponto inicial com valor zero de onde o portão deveria iniciar o seu percurso. E aqui é o ponto final onde o portão deveria terminar o seu percurso. Então se houver um erro nessa leitura do encoder ou uma modificação no seu estado inicial do portão a placa de comando do motor através da leitura do encoder irá entender que o portão deve estar em uma posição que na verdade ele não está ocasionando assim esses erros de abertura e fechamento do portão batendo no final ou não fechando completamente então o que pode estar causando essa leitura incorreta de posição do portão? Bom, antes de responder a isso vou pedir para quem já chegou até aqui e não deu o seu like ainda aproveitem e façam isso agora e não se esqueçam de se inscrever no canal e adicionar o sininho das notificações para receber todas as atualizações, ok? Bom, esse problema é causado 90% quando ocorre a falta de energia elétrica por algum tempo mas o que acontece quando falta energia? O motor perde a memória? Claro que não! Acontece que quando falta energia o usuário vai lá coloca o portão no manual abre para sair com o carro só que em um dado momento a energia elétrica retorna e o portão estava semiaberto e aí você vai fechar o portão com ele no manual e essa leitura da posição do portão é desregulada e fica fora de sincronia então o que podemos fazer para resolver isso para sincronizar novamente essa leitura de posição inicial do portão? Bom, primeiro com o portão fechado e a chave do motor trancada no automático desligue a energia elétrica por 10 minutos para a placa se desenergizar completamente depois desse tempo ligue novamente a energia elétrica e faça o acionamento do motor com um controle remoto para a placa de comando através do encoder efetuar a leitura correta então com esse procedimento vocês irão sincronizar toda a programação de percurso novamente entendido? mas existe um outro fator físico que pode também causar esse problema que é algum defeito nesse encoder algum mau posicionamento dele dentro do motor ou até mesmo o plug que está conectado na placa podendo ser até mesmo algum mau contato e também podemos ter algum problema de desgaste excessivo na engrenagem interna fazendo ela pular os dentes do sem fim desincronizando assim essa leitura então para isso pessoal vocês tem que desmontar o motor fazer uma limpeza na caixa interna tirar a graxa antiga e colocar uma nova analisem o estado da engrenagem do encoder do conector na placa e façam essas devidas manutenções certo? então é isso pessoal espero que tenham gostado desse vídeo deixem aí seu like e se inscrevam no canal e não se esqueçam de instalar o aplicativo Tectron Resolve onde temos todos os manuais e vídeos para todas as marcas de motores para o portão automático e também um chat exclusivo onde os usuários poderão resolver as suas dúvidas com nossos técnicos muito obrigado e até o próximo vídeo Tectron Resolve Tectron Resolve Tectron Resolve